Oh, meu Senhor, pergunta-me mesmo sem cessar O que não foi hoje, não sei Nem quando será, também não sei Mas quem sou eu pra questionar As coisas que virou E quem sou eu pra perguntar Por que ainda não tolou Mas de uma coisa certa estou Que meu Jesus jamais falhou Que é muito sábio para errar Para errar Se ainda não voltou É tempo de pensar E ainda mais Jesus Amar Quem sabe está Esperar Que eu tenha mais Levou A fim de encontrá-lo Em paz Encontrá-lo Em paz Amém 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 Amém